Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Rita, sou empreendedora digital, trabalho com marcas e afiliados, criadora do blog empreendendoemcasaonline.com.br E hoje justamente eu vim falar do blog e qual é o melhor tema para você colocar no seu blog. Então se você quer saber, fique comigo nesse vídeo. Bora lá? Bom pessoal, antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like se você gostar desse vídeo que é muito importante para mim, me ajuda muito. Bom, quando eu fui criar o meu blog, eu pesquisei vários temas e eu achei o WolfWP. É um tema já focado para conversões, é o melhor tema para mim, que eu achei para poder colocar no meu blog ou para colocar no seu site, no meu site. Ele é um tema totalmente focado em conversões, é um tema responsível, fácil de usar, fácil de você configurar o seu WordPress lá dentro. Então eu vou te mostrar para vocês aqui o WolfWP, é a minha área de membros, e vou te mostrar aqui dentro do WordPress também. E depois eu vou te mostrar o blog, já estou aqui, melhor tema focado em conversões. Já estou aqui dentro do meu WordPress, e aqui dentro, aqui tem a área de membro, torno de som afiliado, demonstração. Eu vou mostrar para vocês aqui a demonstração do WolfWP. Tem a versão 1.0, tem a versão 2.0, é a que eu estou usando atualmente no meu blog. Então aqui, olha, deixa eu só fechar aqui, é, olha, aqui, essa versão aqui, olha, é a 1, é a versão 1.0 do WolfWP, e aqui em cima vocês já conseguem colocar, olha, o rodapé, essas faixas aqui, a quantidade regressiva, é, aqui tem a captura de e-mail que você coloca, é, olha aqui, ó, aqui é a parte do, sobre o autor, né, aqui é a parte que você pode colocar um artigo seu, e aqui estão todos, olha aqui, ó, artigos em destaque, você consegue colocar, né, aqui você consegue colocar também, olha, e-mail, aqui também você consegue colocar quais os, se você é um afiliado, né, quais são os produtos que você indica, você consegue deixar em destaque aqui, e aqui também as suas redes sociais, que você consegue colocar aqui, tudo aqui, né, e aqui é a parte que você configura, né, a configuração dele, a parte aqui de baixo do rodapé também, tudo configurável, e essa aqui é a versão 1.0, eu vou ativar a versão 2.0, ó, a versão 2.0, você vê que a gente já consegue colocar aqui, ó, uma foto no fundo, colocar uma cor, né, uma cor em cima da foto, né, aqui em cima não mudou nada, mas o layout já ficou mais diferenciado, e aqui, olha, entrando aqui, você consegue alterar as cores, né, consegue colocar, é, capas principais, mas aqui já alterou, olha, aqui já alterou essa parte, e aí você consegue ver toda aqui essa parte, tá vendo? Então, essa daqui é o tema 2.0 do Wolfo WP, aqui tá um e-book, né, então você pode ativar, como, olha, no grupo de Telegram, você pode ativar, com o e-mail, a captura aqui, ou a captura do WhatsApp, se você não tiver um e-mail, você pode usar ou o Telegram, ou se não, o WhatsApp. Então, essa aqui é a versão 2.0, né, a versão 2.0, essa página aqui, é a página, né, essa página básica, que é essa daqui que a gente tá, né, 1.0, e a página avançada, e olha aqui, esse aqui já é a 2.0, essa aqui já é a página 2.0, que tá bem, ó, do Tansuel, ó, Tansuel, aqui tá, olha, todo layout, então, essa daqui, olha, você vê que aquela lá eu mostrei pra vocês, eu entrei aqui, e aí você dá, você consegue ver, ó, essa página avançada aqui, que é a 2.0, e tem todo esse layout aqui, é muito bonito, e fácil de fazer. É, o que que eu achei? É, eu achei muito fácil, eu, por nunca ter criado um blog, né, eu nunca, eu criei, sim, um blog, mas eu criei um blog, é, na, gratuito, mas eu, por nunca ter conhecido o Wordpress, eu não conheci o Wordpress, não sabia como fazer um blog profissional, um site profissional, eu, por nunca ter mexido, é, eu, eu sou total viciante nisso, né, de criar um blog mesmo profissional, eu achei muito simples e fácil, porque aqui na área de membros, quando você entra aqui, já tem, ó, o início, né, aqui é o início, e aqui tem os tutoriais, que você já entra aqui, então aqui, esses tutoriais aqui, é a configuração de dentro do Wordpress, e você já consegue configurar seu Wordpress, o seu site, o seu blog, e já colocando todas as ferramentas do WolfWP, então aqui tem, ó, configuração básica, configuração intermediária, o blog, a site bar, a página inicial básica, a captura de e-mail, as páginas, aqui tem, é, o show de, show de, show de código, show de código, código personalizado, autor, anúncio, se você quiser colocar aqui, é, privacidade, aqui tem as cores, tipografia, páginas avançadas, então, é muito fácil, simples, e as aulas do François, do François, eu vou até entrar numa aqui, pra vocês verem, olha só pra vocês verem, cada configuração, cada parte que você entra aqui, tem aqui todo, tem aqui como você baixar as imagens, como, ó, baixar, ó, o anograma do curso, então tem tudo aqui, o passo a passo, e as aulas dele, ó, demo 1, demo 2, que é pra construção de página, as aulas do François, elas são fáceis e totalmente da prática, todas as aulas que ele ensina, você já consegue, já ir fazendo e já modificando o seu site, é, naturalmente, então você já vai fazendo a aula, vai assistir na aula, vai configurar o seu site, e já vendo em tempo real, então é muito fácil, eu achei prático, porque, é, não foi, assim, um bicho de sete cabeças, por eu ser total iniciante nessa parte de configuração, de WordPress, é, que eu não entendi, eu não sabia, então eu achei muito fácil, muito simples, e você seguir no tutorial aqui, passo a passo, você já consegue configurar, e se você pegar firme, no máximo, em 15 dias, você já deixa o seu blog, o seu site pronto, pronto, se você pegar firme, né, ou se não, vai fazendo conforme você vai acertando o tempo, aqui, então, é a parte, né, da área de membros, e tá aqui todo o passo a passo, tem licença, tem a política de privacidade, tem essa parte aqui, olha, que o WolfWP já vem, que é o Wolf Privacidade, que você já, ele já vem, né, ele já vem pra gente, então você já consegue instalar, ele, já consegue instalar ele, aqui dentro do WordPress, aqui tem a política de privacidade, tem aqui todo o passo a passo, também, ensinando como que você vai fazer isso, e eu vou entrar agora, que nós já estamos aqui, eu vou entrar aqui na página de vendas do WolfWP, é, o WolfWP, ó, o termo do WordPress focado, que quer, ó, em conversões, então, é o termo do WordPress focado em conversões, é, deixa eu sair, puxar essa aqui, então, gente, aqui já tá, aqui, a página de vendas, aqui você consegue ver, né, os planos, ver os demos, aqui tá toda a explicação, e eu quero falar pra vocês, que o WolfWP, ele tá na Black Friday, ele entrou agora no dia 16, vai até o dia 30, então, aqui tem a construção de um site elegante para o seu negócio online, aqui tem, ó, o caminho 1, o caminho 2, o caminho, o caminho 3, né, então, aqui, ó, o caminho 3, é o fácil, adquirir o termo Word WordPress, usando o ambiente do WordPress, mais o WolfWP, você consegue criar um site investindo bem mais baixo, tempo, dinheiro, do que caminhos anteriores, que você vai ter que pegar aqui, ó, a linguagem, então, aqui tem todo o passo, aqui, foi explicando, e as vantagens, gente, que eu te falei pra vocês, são essas, é, ele é fácil, ele é prático, é, as aulas do francês são totalmente, é, são totalmente, é, fácil, e você consegue entender a linguagem que ele fala, então, aqui, olha, aqui, ele é ideal, pra quê? que ele é promover produtos próprios, ou como afiliado, promover serviços próprios, ou como afiliado, gerar renda, como anúncio, criar um blog pessoal, ou empresarial, e trabalhar com marketing de conteúdo, então, é o WolfWP é ideal, ele é ideal, e aqui, gente, olhando aqui, ó, é um site, olha, ele é bonito, ele é elegante, ele é responsivo, então, aqui é a página de vendas, e eu quero aqui te mostrar pra vocês, assistindo as aulas do WolfWP, é, já consegui, já cadastrei os produtos que eu promovo, criei as páginas, então, é muito fácil, é, não tem erro, e é, assim, você consegue criar um blog, aqui, olha, pra você ver, ó, essa aqui é, é o blog em linha, aqui, pra você ver, então, é muito fácil, e aqui, você consegue ver os demo, olha, de como vai ficar o seu blog, de como vai ficar o seu site, tem a página de captura do e-mail, tem aqui, página, ó, página de produtos e serviços, então, todas essas aqui, ó, tem, ó, o gradiente, tudo aqui, você vai conseguir, é, criar, olha, você consegue criar aqui, ó, agrupador de links, esse bônus, inclusive, ó, tá vendo? Então, tudo isso, você consegue fazer, 15 dias de garantia, e na hora que eu adquiri o WolfWP, eu já adquiri o meu tema, então, eu já adquiri o meu tema, você tem 15 dias de garantia, se você não gostar, você pode devolver, que é, realmente, é o tempo, tempo, que você consegue configurar o seu, ó, é o tempo que você já consegue configurar o seu blog, então, aqui, olha, mas, em 15 dias, se você não estiver satisfeito, você pode, vai te pedir o reembolso, mas é muito difícil, gente, porque é um tema focado em comparações, é um, é um passo a passo simples e fácil. Aqui, gente, o preço dele normal é R$ 87,00, ele tá saindo, pra um site R$ 60,90, ou, em 12 vezes, de R$ 6,09. Pra cinco sites, ele sai de R$ 217,00 por R$ 141,00, e pode dividir em 12 vezes. Ou, pra sites limitados, que eu sei que tem vários sites, de R$ 497,00, ele tá por R$ 298,00. Adquirido pelo meu link de afiliado, você vai ter direito ao meu suporte, que eu vou te acompanhar durante a trajetória, o que você precisar. Também quero falar que o suporte do WolfWP, ele é, ele responde na hora. Eu precisei de tirar algumas dúvidas e ele já me respondeu. Não demorou dias, demorou. Eu perguntei na parte da manhã, quando foi na parte do almoço, já tava me respondendo, tirando todas as minhas dúvidas. Então, você tem o meu suporte, mesmo que passar a Black Friday, que ele vai voltar pro preço de R$ 87,00, você também vai ter o meu suporte. Então, eu vou deixar aqui pra vocês, gente, aqui abaixo, a descrição do vídeo, né, o link, e vou deixar pra vocês, a página aqui, pra vocês entrarem e verem como é fácil. E eu vou mostrar, como falei pra vocês, o meu blog. O meu blog ainda falta ajustar algumas coisas que eu quero ajustar algumas coisas, mas o meu blog, gente, praticamente tá aqui, ó. Aqui eu coloquei e tem aqui, ó, início, blog, a página minha de Black Friday. Eu vou deixar o blog meu aqui pra vocês também olharem também. E, olha, é todo configurado do jeito que eu quero. E eu ainda só não criei artigos, porque meus artigos estão todos aqui, prontinhos, pra eu poder jogar aqui e colocar aqui no meu blog. Tô fazendo a parte do SEO. Então, aqui tem os produtos também, os meus queridinhos produtos, aqui que eu promovo. A minha rede sociais. Então, esse aqui, gente, é a minha parte inicial. E aqui tá a minha parte, o meu blog. E eu deixei ele pra vocês verem, ó. Em linha, ó. Eu não deixei ele, deixei ele assim. Então, aqui tá tudo sobre mim, aqui também tem tudo falando sobre mim. Tem as minhas redes sociais, aonde você pode me encontrar. Vou deixar aqui abaixo o meu WhatsApp pra você poder entrar, tirar todas as dúvidas que você precisar, tirar comigo. Então, esse é um tema focado em conversões. Um tema fácil. Você consegue configurar seu blog, como eu falei. Em 15, 20 dias, no máximo, você pegar firme. Tem a garantia de 15 dias, se você não gostar. E você já recebe, assim que adquirindo, você já recebe o seu tema e já vai configurando o seu blog. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu super indico o Ofwp, porque eu estou utilizando, me adaptei, gostei muito. Então, é fácil de mexer. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.